Bom, nós estamos aqui na escola municipal MF Maria Lúcia de Souza Lopes, a escola que era o antigo presidente Roosevelt, que foi totalmente reformada, requalificada e vai aqui acomodar o trabalho da escola com vetor militar. Então a escola Maria Lúcia de Souza Lopes agora passa a ser uma escola com vetor militar aqui no município de Ituberá. Oportunamente, nós visitamos aqui os ambientes da escola, as salas totalmente reformadas, climatizadas, muitos ambientes bacanas, inclusive para oferecer maior conforto para os alunos, para os professores aqui do município de Ituberá. Nesse momento, onde a educação precisa se renovar, precisa se reinventar a partir da pandemia. E o ano de 2021 será um ano de grande desafio. Ituberá passa a receber esse tão importante instrumento educacional. Agora, nesse momento, vai ser entregue à comunidade uma escola que vem com vetor militar, importante instrumento educacional, principalmente nesse período pós-pandemia. Quem está comigo aqui para conversar a respeito dessa escola é o capitão Santos da Polícia Militar. Capitão, bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio MC, comunidade Ituberaense. E informo que esse instrumento foi pensado pelo nosso comandante-geral, coronel Anselmo Brandão. E estou aqui representando o coronel Alexandre para apresentar à comunidade esse novo sistema de ensino, onde os professores da rede municipal terão a possibilidade de caminhar com maior facilidade e instruir os alunos da nossa comunidade, que com certeza haverá grandes ganhos a ser percebido em outros municípios que já foram implementados esse sistema integrado entre a Polícia Militar e a Secretaria Municipal em cada município. Capitão, muita gente imagina que uma escola com vetor militar é uma escola militar, propriamente dito, como a gente conhece, que tem os comandos e etc. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente, porque a escola militar, os alunos estão voltados à doutrina militar. Já a escola com vetor militar, ela apenas pega a disciplina que é aplicada nos colégios militares, mas a administração, ela continua sendo dos professores locais e apenas a disciplina e a possibilidade de um aprendizado maior ela é feita durante as instruções pelos policiais militares da reserva. Capitão, pela experiência que a Polícia Militar tem nessa área educacional também, óbvio que a disciplina faz toda a diferença nesse momento diferente que a gente vive, né? Onde alunos muitas vezes não respeitam, né? Um professor e etc. Qual a importância de uma escola como essa para a questão educacional nesse país que precisa se desenvolver a cada dia? Com certeza, os princípios morais, os valores, eles são fomentados. Eu sou oriundo de colégio militar, o meu comandante, o coronel Alexandre, ele também, ele é oriundo de colégio militar e o ganho é excepcional. Os valores, eles são sentidos tanto pelos alunos, tanto dos comportamentos em relação a outras escolas, os índices são aumentados, já se foi feito um levantamento das escolas que foram feitas, implementadas em 2018, 2019 e esses índices, eles realmente aumentaram exponencialmente. Os colégios militares, propriamente dito, os estaduais e os federais, eles têm os melhores índices dentre as outras escolas, então é um sistema que realmente ele traz benefício no aprendizado como nesses valores que o senhor nos apresentou. Capitão Santos conversando com a gente, Capitão, é óbvio que uma escola com vetor militar e com todo esse processo disciplinar e a questão pedagógica sendo ministrada pelo município, ela também influencia na vida das famílias desses alunos, né? Com certeza, os relatos das famílias é que o comportamento, a responsabilidade, a forma de se respeitar, a forma de respeitar o pai, de respeitar o vizinho, esses valores, aos poucos, eles são recolocados nesses jovens e que são transmitidos para a sociedade do bairro, para a sociedade da cidade em geral. Agradecer a prefeita Iramar por ter abraçado esse projeto e nos entrega um equipamento tão grandioso como esse. Capitão Santos, muito obrigado pela entrevista aqui no nosso programa da Rádio MC. Muito obrigado a todos e os senhores podem ter certeza que foi um ganho valoroso para a cidade dos senhores. A Rádio MC Maria Lúcia de Sousa Lopes, nascida na cidade de Gandu, Bahia, em 25 de setembro de 1951. O cuidado, o carinho das pessoas, a começar com o senhor André, que deu a indicação do nome da escola. A diretora, a prefeita, que é com muito carinho, cuidou dessa escola, que tá uma coisa linda que eu já entrei lá, já vi que tá tudo no ar condicionado, tudo climatizado. Então, prefeita, obrigada. Porque estão tendo o privilégio de estudar numa escola totalmente reformada e com tudo de melhor que a nossa administração municipal pode trazer. Dirijo-me agora aos senhores. Comunidades civis e militares aqui presentes. Diretores, professores, pais, alunos e comunidade em geral. Comunidades civis e militares aqui presentes. A senhora da Martins, uma salva de palmas pra ela, gente. A bebeira. Quero saudar e ao mesmo tempo parabenizar por ter liderado a construção dessa parceria com a polícia militar na Bahia. Exemplo disso. Eu quero levar um abraço a todos os alunos que vão frequentar essa escola. E dizer a eles, aproveitem. Aproveitem. Porque esta escola aqui em Ituberá, como é também nas demais cidades, é o que há de melhor na educação desta terra e a polícia. Ao coronel Ricardo, ao subtenente Pineli e tenente Carlos, minha eterna gratidão. Peço a todos os pais que abraçam este projeto. Juntos, somos mais fortes. Totalmente climatizada. Uma escola com a sua estrutura, todos verão e trarão e verão a estrutura da escola. Uma escola feita com todo amor, empenho e carinho. A excelentíssima prefeita, acompanhada do vice-prefeito, secretário da Educação, Vinícius Daniel Ferreira Lopes. Capitão, acessando o senhor governador, a primeira entrada de inauguração em MEP, Maria Lúcia dos Santos da Lopes. Preconto, Silvio Ina, da Polícia Militar. Dos colégios da Polícia Militar. Vai para a porta do ministro da Polícia Militar. No ano de março, pegamos por inaugurada a rejeição de Maria Lúcia dos Santos da Lopes. A rejeição de MEP, Maria Lúcia dos Santos da Lopes. Muito obrigado. Em nome do coronel Anselmo Alves Brandão, excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, e do coronel Marcelo Luiz Brandão Teixeira, comandante do CPR Sul, nós trazemos aqui um amplexo fraternal para toda a comunidade de Ituberá, e dizer que este equipamento que está sendo entregue aqui nessa parceria é uma escola conveniada, é um termo de cooperação técnica entre a Polícia Militar do Estado da Bahia e a Prefeitura de Ituberá. É um equipamento que vai proporcionar mais educação ao povo de Ituberá. Trazer aí um ósculo carinhoso e um amplexo fraternal a toda a comunidade ituberáense. Então, agradecer a presença da DMC aqui fazendo a cobertura, de mais um momento importante, eu diria que para a história de Ituberá. Nesse momento estamos entregando aqui a sede, oficialmente a sede da Rondesp, e depois de ter entregue uma bela estrutura, que é o colégio do vetor disciplinar militar, Tivemos aqui a presença do Comando Geral aqui representado, dos comandos regionais e da Polícia da Rondesp, da CIP Cacaueira. Eu acho que esse momento, na verdade, é a nossa alegria de ter aqui instituído as Polícias Militares da Rondesp, da CIP Cacaueira, desde 2013, quando buscamos implantar aqui as Polícias Especializadas, Então, Ituberá realmente fecha esse momento, e é muita alegria fechar o mandato celebrando com a instalação da tão sonhada sede da Rondesp aqui, que na verdade vai atender não só a Ituberá, mas a toda a nossa região. Eu quero muito agradecer a boa vontade do Coronel Anselmo Brandão, do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, bem como ao Comando Regional, pela sua boa vontade e toda essa empresteza e nos atender nesse pedido, com certeza sim, na minha pessoa, mas representando toda a população de Ituberá, porque era um anseio da população ter aqui as Polícias Especializadas instaladas aqui no nosso município. Muito obrigada. A Rondesp, ela chega na cidade de Ituberá, para atender uma demanda de segurança pública em toda a costa do Dendê, pensamento estratégico do Comando de Policiamento Regional Sul, através do Coronel Teixeira, visando atender todo o sul da Bahia, que no contexto da segurança pública, ele cobre de Valença até a divisa do Espírito Santo, que é a cidade de Rucuru. Uma demanda altíssima de segurança pública, campo extremamente complexo, em que a demanda só cresce. Chega na cidade o policiamento especializado, no policiamento tático, apoio às unidades do policiamento ordinário, das cidades que cobrem a área do Comando de Policiamento Regional Sul. A comunidade de Ituberá pode esperar um policiamento extremamente técnico e especializado, policiais comprometidos e abenegados com a segurança pública e com o bem-estar da sociedade. E assim a gente cumpre o nosso papel em levar as informações para todos os ouvintes, cêus espectadores da sua Rádio MC, oportunamente fazendo a cobertura aqui da entrega da Escola Municipal AMF Maria Lúcia de Souza Lopes, a escola com vetor disciplinar militar, que será, de certo, um importante instrumento educacional para a nossa sociedade. Na oportunidade também, a prefeita Iramar Costa entrega a base local da Rondesp, aqui no município de Ituberá, de forma oficial, que já vem operando há algum tempo. E a gente quer agradecer a você, que sempre nos acompanha nas nossas ações, parabenizar o município, a prefeitura, pela concretização de um sonho tão grande para a educação do nosso município e também para a nossa segurança. A Rádio MC é sempre presente nos grandes e nos maiores e importantes momentos da nossa sociedade. Um abraço a todos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que todos fiquem conhecendo e sabendo o que acontece na nossa cidade e na nossa região. A Rádio MC, presente em tudo na sua vida.